Fluiu, cheque, eu gosto quando tu desce Eu tava bem trajetão, brotei lá no baile com os mulheres Essa mina tá de copão, se rola balão ela quer O disfarce tá bonitão, chama na atenção das mulheres Torrando o bolo tudo bom, turbi que aumenta o som Que ela desce, só joga porque sou chefe Ela faz boquete, só pra andar de ornete Fafada desce, rainha do met-met Fluiu, cheque, eu gosto quando tu desce Eu tava bem trajetão, brotei lá no baile com os mulheres Essa mina tá de copão, se rola balão ela quer O disfarce tá bonitão, chama na atenção das mulheres Torrando o bolo tudo bom, turbi que aumenta o som Que ela desce, só joga porque sou chefe Ela faz boquete, só pra andar de ornete Fafada desce, rainha do met-met Te arrasta o safada pro canto, vale lotado e eu tô te furrando Te arrasta o safada pro canto, fica de quatro que eu vou te botando Esse é o MQ do TQR, o mais bravo não tem jeito Eu gosto quando tu desce, eu gosto quando tu desce Eu tava bem trajetão, brotei lá no baile com os mulheres Essa mina tá de copão, se rola balão ela quer O disfarce tá bonitão, chama na atenção das mulheres Torrando o bolo tudo bom, DJ aumenta o som Que ela desce, só joga porque sou chefe Ela faz boquete, só pra andar de ornete Fafada desce, rainha do met-met 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 Fafada desce, rainha do met-met